Jack tem nos energia, ela se joga pra mim A Bbis, contando as notas e misturando linha Jack tem nos energia, ela se joga pra mim A Bbis, isso é boa satisfação, cê tá ligado? Entre ganha ou não, tanto faz chegado Isso é um sonho realizado, sem deboche Daqui não tem fantoche, fechado com César Com Dudu, Thiago, Joyce e o Roche Tipo assim, eu rimo com orgulho E toda vez que a rima afogou, eu quero ouvir muito barulho Cês sabem que eu sigo na fita, mandando é pesado Flipado, quicado, ligado? Vou tentar com o nega roubado Cês sabem que o grog quando ainda é pesado Cê tá ligado? Não é tentar comigo, não, mano Eu consigo rimando, assim, papapando O próximo já vem chegando O próximo já vem chegando Bagulha do Noroche MC Um abraço pro Leozinho, pro Mano Drizzi, pro Naui Bagulho é muito doido, só os moleque freestyleiro Rato de bueiro De rola em São Paulo e vem do Rio de Janeiro Naquele pique, várias horas desse carro MC Oroche pra amenizar Fumando baseado, muito calmo Bagulha do adrenalina Um abraço para os cria Um beijo pra todas as meninas São Paulo, batalha da aldeia Coisa feia É falar mal da vida alheia Esse que é o pique Sempre fumando rachiste com Thiaguinho Falinha com BMO, com Drizzi Fumando crau que faz no freestyle Bagulha muito doida, Deus já fode E vê o mínimo detalhe Bagulha doida e essa adrenalina Quem dá vontade é de São Paulo Davi te joga essa boca acima E vem comigo Que nós veio de Rode Só fumando na blunt Bagulha muito doido Os moleque não são ignorantes O Jess tá presente Eu vou demais do lado do que o Fifty-Sent O M&A não sente frio mas o Fifty-Sent Não faz o trocadilho do lado e ausente O amigo tá de trança Eu tenho esperança Eu só acredito é no sorriso das crianças Bagulha doida e minha rima tá no ponte Me protegendo tipo a Uzi Eu não freestyle eu corro tipo o Uzi em bold MC Orange sem Neurod Que a vida é um paraíso mas a vida não é um resort Levando meu freestyle pra amanhã tá de X-Sport E se você não gosta dessa porra faz favor Tá ligado Ei E se você não gosta faz favor Ah não foi, não foi Ei, e se você não gosta faz favor Quase foi pode pá mas Agora desafio eu não vou anunciar Queria rimar e agradecer Cada MC que colou pra fazer o RAP Comecei isso com 10 anos Na minha caminhada eu não tinha 10 manos Hoje eu tenho todo mundo comigo que tá somando E aumentando o ritmo a cada homem Viajando pra estados que eu sempre quis ver Eu virei amigo de quem eu sempre admirava Hoje mas não passa nada É sem treta é só a mão na caminhada Voltando pra casa com o título irmão Mas sabe que é maior a vitória do coração Passar o microfone então Porque essa porra aqui é muito mais que fazer rima É só fazer irmão E aí porra Naquele pique Naquele pique Naquele pique Tu tá ligado que isso é sério A parada é muito louca e aqui não tem mistério E aí Me filma Que o bootcamp é doido e tá comendo até E aí Isso é sessão de rima freestyle desenvolvido geral Na autoestima aqui me sinto entre amigos A vitória já não importa mais Não vejo e me lembro do síntese Todo mundo gritando paz Que coisa linda Uma das brindas que eu já vi Uma das mais lindas que eu já vi Deixa eu me corrigir aqui no free E a primeira vez que eu vi síntese foi na VDC Batalha do conhecimento que o marechal botou pra foder Lá no Rio de Janeiro Freestyle o dia inteiro Eu lembro como se fosse ontem verdadeiro A rua é um caminho pode ser estreito Onde eu encontrei vários irmãos cheios de defeito Eu encontrei também a perfeição no meu defeito Assim eu aprendi, entendi que não tem que ser perfeito Certo? Faça do seu jeito E viva, lute, ame, fé! Ei, 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 cê sabe que eu mando aqui Se liga agora que é disciplina Tava chegando fazendo um crime Não acreditava porque eu era mina E hoje em dia eu to aqui no palco Se liga agora que eu não desfalco Sabe por que? Tô rimando com o calco Cê sabe que tomando a tema de assalto Fazendo um bagulho que é louco Se liga então foi de pá Maior inspiração via asas e rimar Mas tudo bem cê sabe Que é sem perder a chia Inspiração negra reclada lima Asi também alia Que esse quadro tá boa toda Cê sabe que eu faço não por moda Por isso que agora mando só aqui em cima Não tô fazendo porque é foda Só se liga, se liga agora que eu faço a batida Toda vez que bate o lado da frequência Eu to fazendo um bagulho com vida Por isso que agora meu mano Eu faço aqui nessa função Queimar contra o César Dudu em 90 foi a maior satisfação Por isso que agora meu mano Se liga explico na moral Antes dela assistir o vídeo E eu vou correr pra tabu nacional Se o teu homem é só cultura Com o meu homem é só cultura Me tá rindo Se o teu homem é só cultura Com o meu homem é só cultura Me tá rindo Conter Uuuuh Eu Eu Sim Ela tem disposição Eu também tenho pra chegar a fazer a rima na sessão Na moral, não tinha nem cinco pessoas na aldeia Hoje eu venho aqui, eu encontro a pateia cheia Ai, mal satisfação, mano, evolução Hip-hop, coração Tá ligado, construção Eu tô junto com os irmão Isso é um fato, é muito mais que alegria Poesia, dia a dia nesse palco Ai, bagulho é louco, tá ligado? Eu sou ligeiro, é mal satisfação Comemorar com meus parceiros Ai, tamo junto e aqui eu não sou incrível Quem gostou de colar, levanta a mão e solta o barulho Ah, faz barulho, tá ligado Eu nem sei o que vou rimar Só fez que eu fecho o olho e eu tô pronto pra falar Eu tinha que falar algo não por ser campeão Porque eu tô repleto de coisa no coração Isso aqui é só mentira, maluco Juro que é só pose Aqui a gente ganha, mas a vida é eu não sei E todo dia, mano, não se esqueça Interpreendente de quem desacredite O levante sua cabeça Se o cara acha que nós está rico Tá vendo que está? Só que não é sim A gente tem muito que conquistar Irmão, acredite em você Não deixa ninguém nessa vida Nunca desmerecer tranquilidade Encaixa o kit Vem comigo, sabe mano, a ideia Tem uma lavadora, tem uma grita que eu falo Tá ligado, nem mano, eu vou rimando com a bandeira Porque eu papo nos adoro, não é comigo, nem mano Eu vou rimando pra caralho, por isso que eu tenho orgulho Vem com medo, nem mano, porque mais gente Menciona que é passando e tá preparada pra lavando E pra barulho Ah, se liga mano, que eu chego mandando agora com calma Eu uso óculos e flows que você bateria palmas Rave noventa, eu tô me esquenta De louco, mandando a rima arrebenta Agora chega eu tô mandando nem mano Senna que essa porra aqui nem é quarenta, é Já que não é quarenta, sente o calor Independente mesmo, deixa rolar a energia do amor Quando eu olho no olho, parceiro, dica da irmão Eu vejo a verdade em cada coração Só que nem é família, parceiro, é rap verdadeiro Afinal, somos todos iguais e todos brasileiros E assim que já funciona, pro rap relevante Regia da alma, parceiro, sei que é importante Eu falo para ti, aí, diga menor Não adianta mesmo, não, não, não fica só o pó Aí cê tá ligado, é o rap que aguenta A família tá aqui, parceiro, e sempre aumenta É o DJ, é o DJ, calma aí, Dreca, calma aí, Dreca Calma aí, Dreca, vou falar para ele botar aquela Rola essa cerveja, vou falar para ela botar aquela É o DJ, solta aquela lá Bota uma marca acima Ei, é disso que eu tô falando, pô Vem gerar o palma pra cima, 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 ó Ei, bagulho é doido Só no arrecho bem de breza Eu mando o Dreca, a venda, só vai até o palma Bagulho é doido E eu tô muito calmo, junto com os amigos do Brasil Juntos de nós, todos de São Paulo Fazendo essa rima na disciplina Quem tá a vontade nessa porra, joga a mão pra cima Os amigos vai fazendo Tudo que nasceu, eu vou fazer por isso Eu vou desenvolver, é o Dreca, é o Thiago Eu tô falando, magneto do meu lado Foi o baseado, que hoje tá legalizado Vem desenvolvendo, você percebe que essa cultura já vai crescendo Todos os amigos fazem essa porra Bagulho é muito doido, quero que o mundo se foda Eu mando sem neurose É o rap, é o funk Batalha da almeia, junto com a batalha do tanque Pega essa visão, sem neurose Eu mando na rua, é o M.S.R.O.S.O.S.O.S.E E tá ligado que é só disciplina Quem fecha com o rap, joga as duas mãos pra cima Joga as duas mãos pra cima Joga as duas mãos pra cima Aê, ninguém falou, então eu falo Então eu intercalo sem balo pra entender qual é o assunto Que isso é freestyle, a gente anima o baile Conexão do Brasil pode empatar tudo junto É isso mesmo, é tudo e nós Pode falar quando perguntar, nosso nome tá assinado Todo mundo nesse palco Hoje o máximo respeito pra sempre você vai ser lembrado Demorou, pode falar Agora essa rima na cena pra completar Aumenta o microfone aí, DJ Que eu vou mandando hip hop Nessa cena eu sou sensei Aê, rapaziada, meu rap é de plebeu BMO e treca da batalha do museu Fechado com toda essa família Barulho pra SP, pra RJ, pra Bahia e pra Brasília Aê, namorão, namorão Faltou o meu e do olhinho, eu faltei o olhinho, hein Faltou, faltou Presta atenção Aí falaram de tudo, de crime, crime Só não falaram muito barulho pra comunidade videogame Call of Duty, Fortnite Super Mario, Mortal Kombat Need for Speed, Club Night Só andando de Nike Vai, tipo assim, na moral Sabe que eu chego com a instrumental Angulo é sério, minha rima não é esquisita Sabe pra não ver que tá vendo? Tudo bonita E eu brinco de chaveira, tá ligado ao meu armado Sabe que eu chego pensando, você não prepara, a bola não pada Átua, litora, dando marcha, tá ligado, né Que voa, assassinado É tipo assim, eu sou surreal 2018, olha o meu nacional Ela não gosta não, e quem não bota febre é o que chupa meu fã Negra reto é pica, aí neguinho espanca a moda, tu se incomoda Eu não sou pica, eu sou chota, eu tô na roda Então se liga amigos, é improviso na verdade Eu tô muito contente com os amigos